Aê, aê, quem tá no toque do Mandela Eu diria o Thiago ZKX Peita não, caralho Aê, o Pate Coutinho é esse aí, ô filha da puta Esse eu esqueci, uva, caralho Esse é o canal Só Bailão Uma noite com o Picaçu Tu não esquece nunca mais Uma noite com o Picaçu Tu não esquece nunca mais Mamá, mamá, gostoso No banco de trás Mamá, mamá, gostoso No banco de trás Mamá, mamá, gostoso No banco de trás Mamá, mamá, gostoso E para a boqueteira, perda e boqueteira Só não posso me esquecer da pinta, cachofadeira Pinta, cachofadeira Pinta, cachofadeira Pinta, cachofadeira E para a boqueteira Branca, boqueteira Só não posso me esquecer da pinta, cachofadeira Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Vai mamar gostoso, o banco que traz Vai mamar gostoso, o banco que faz Vai mamar gostoso, o banco que faz Vitória, boqueteira, pedra em boqueteira Só não posso me esquecer da Bianca Chupadeira Branca, boqueteira Só não posso me esquecer da Bianca Chupadeira